A gente tá tocando as músicas mais estouradas do momento, tem o Lepo Lepo, tem o Sertanejo, tem a Chez de Primeira, tenho certeza que a galera de Simonese e região vai adorar o show da gente. Tem música pra todas as idades, todos os tipos de pessoas. Pra todo mundo, pessoal, é pra diversão, pra família inteira. Beijo Flávio Nogueira, obrigada a toda a galera que compareceu aqui no nosso show de Simonese. Esperamos voltar no ano que vem, porque aqui é massa demais. Todo mundo tá ligado, todo mundo quer saber, Bruno e você, achemondo e você, achemondo no Carnaval 2014. Só sucesso! Realmente é um grande Carnaval, desde quando nós assumimos o Carnaval de Simonese, através da nossa administração 2009 a 2016, nós realmente alavancamos o Carnaval devido também ao investimento que nós fizemos. Nós mudamos o Carnaval de local. Hoje, como você está vendo aqui, ele é numa avenida, onde lembra a gente Carnaval de rua mesmo, né? E nós viemos fazendo investimento desde os enfeites, porque dá aquele clima legal de Carnaval, né? Nós trouxemos também um grande investimento de segurança. O apoio da polícia militar também é fundamental na questão de segurança. Nós também investimos na parte de banheiros químicos, de um som melhor, né? Com delay, pra estar levando o som mais distante. Investimos também em bandas melhores, né? Como nós temos este ano. Investimos também na bateria, com equipamentos pra eles, né? Investimos também nos blocos, que é o grande Carnaval. Que é o bloco na rua, que é a bateria, que realmente faz a diferença. É esse Carnaval de rua, né? Então, isso que a gente também, nós entendemos que é o melhor Carnaval. Porque nós temos um grande público que gosta desse ritmo, que gosta da banda aqui no palco, mas que gosta do Carnaval de rua. Entendemos que o Carnaval é cultura, que o Carnaval é uma festa popular. E, por isso, nós investimos e apoiamos e tornamos com que o Carnaval, fizemos com que o Carnaval de Simonésia tornasse hoje o melhor Carnaval da região. Você, né, folião, que tá em casa, que gosta da folia, que gosta da diversão, vem pra Simonésia. Vem para o melhor Carnaval da região. Nós preparamos, né, toda a infraestrutura pra estar recebendo vocês com segurança, com o nosso povo de Simonésia, que é um povo hospitaleiro. E nós estamos aqui prontos pra divertirmos com vocês. Então, venha para o melhor Carnaval da região. É Simonésia, nós estamos aqui pra ir pra folia juntos. É isso aí, é isso aí, é o bloco das garotas, moças, que saem no Simonésia no primeiro dia, só tá dando pontapé inicial. Eu quero falar o seguinte, Simonésia é tudo de bom. Hoje é sexta-feira, só tá começando sábado. Além dos blocos, nós estamos aqui com os bururu. No domingo, na segunda, com os cachorros de farra. E essa é a alegria de Simonésia, gente. Quem quiser entrar no seu bloco, ainda tem como entrar ainda. Tem, tem como entrar. Vocês todos bem-vindos. O bloco cachorros de farra é alegria, é coração. É o bloco com mais, com 19 anos, que frequenta o Carnaval de Simonésia. E olha, eu já ouvi falar sobre a Jade. Que negócio é esse aqui do Jadeu? Isso aqui é o seguinte, na Globo, isso aqui é o seguinte, na Globo, tem uma da Lisca que é famosa, é minha irmã, é a Jade. E eu sou a Jadeu de Simonésia. Mas já deu pra quê? Já deu o Carnaval? Não, já deu o que falar, já deu pra poder sofrer, já deu pra poder alegrar. Vai voltar a vida inteira, não vou saber pra quê. E quero que, tipo assim, todo mundo venha passar o Carnaval, mas sem violência, com muito amor e paz. E tá ficando bonito agora, esse Carnaval, a gente quer calma, não quer muita violência, muito calma mesmo, sabe? Tchau! Tô fã do SBT! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL